Estamos aqui com o nosso colega Eliab, aluno aqui, dá um tchau Eliab aí, beleza? Ele vai fazer o abaliz aqui em 3 pontos, ele vai fazer passo a passo pra vocês terem uma ideia de como fazer o abaliz em 3 pontos, beleza? Manda ver! Olha lá, ele alinhou a traseira do Gol com a traseira do protótipo, entendeu? Virou tudo o volante pra direita, ele vai alinhar o Gol agora com o farol do lado direito do protótipo aqui. Tá alinhado o carro aqui, com o protótipo aqui, tá vendo? Beleza? Agora vai dar uma volta e meia no volante. Vamos ver o carro bem reto, tá certo? Agora vai ver a distância que o pneu fica do meio fio pra ele começar a fazer a conversão. Aí ó, isso vai ser legal. Vai virar o pneu tudo para a esquerda, tá certo? E vai finalizar a baliza, olha lá, com perfeição. Eu toquei no volante do pneu do meu fio, alinhou o volante, né? Ou eu boto o morto, não chovei de mão. Agora ele vai tirar o carro. Sinalizou? Virou tudo para a esquerda. Ombro na reta do... Lanterna do lado esquerdo do protótipo. Agora virou tudo para a direita. Sinalizou para a esquerda de novo. Aí, alinhou o carro. Vai dar uma volta e meia no volante. Vai passar a linha vermelha. Aqui não temos, mas na linha do Detran ela é real, aqui é a sua imaginária. E vai engatar a ré. E vai pôr o carro aqui em cima. Passando a linha verde. Aqui não temos também, mas lá do Detran... É. E é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Obrigado.